Amor que vive, amor que ama, amor que age O que você tá fazendo aqui? Eu tô descansando um pouco do barulho e de tantas pessoas Você ter vindo aqui me deixou muito feliz Eu não poderia deixar de vir no momento tão importante pra você Muito obrigado por estar aqui Ainda mais porque eu posso imaginar o grande esforço que você fez pra aparecer Eu tava aqui vendo o seu cavalo Você continuou gostando igual quando era criança Sim Minha mãe acabou de me dar de presente Elisa Hoje você está ainda mais bonita do que sempre é Não me parece nem um pouco correto que um homem que está comprometido Diga esse tipo de coisa pra outra mulher Por que não? Eu não tô dizendo nada que não seja verdade E além do mais não tem nada de mal dizer isso Pensei que você não tivesse mais esse amuleto Você sempre usa? Uso Uso sim Já virou um costume Eu tenho certeza de que você já perdeu o seu Não Eu ainda tenho, meu Eu não acredito em você O que você vai me dar se eu provar? O que você quiser Tá vendo como eu não perdi? Eu não posso acreditar Posso mesmo pedir qualquer coisa que eu quiser? Pode Vamos? O que? Não vamos dançar outro? Sim, sim Mas daqui a pouquinho dançamos, tá? Ah Senhora Estou entregando a sua bela filha Ah, vocês dançaram muito bem Ficam muito bem juntos Ah, muito obrigado Tchau Obrigada Até logo Vem, Fih Senta aqui Você tava muito bonita dançando Tava linda O que houve, sobrinha? Sabe onde se meteu seu noivo? Não sei Por que você fez isso comigo, Damião? Por que você me beijou? Nós estamos exatamente na festa onde você está anunciando o seu noivado e você está prestes a se casar Eu não sei, de repente eu senti um impulso e te beijei Claro Mas é claro Provavelmente você pensa de mim o que todo mundo pensa Não é que eu sou uma mulher sem escrúpulos, sem moral E que esteja disponível para qualquer homem que me deseja Não, Elisa, isso não é verdade Não, mas é claro que é Espera, por favor, não vai Eu juro que não quis ofender você Não, não jure nada Porque isso não é necessário Eu pensei que você fosse um homem Um homem honesto Não Mas eu tô vendo que eu me enganei Por favor, escuta Eu sempre... Você Você, Damião Você não pertence mais a esse lugar Sai daqui o mais rápido possível Seu lugar é na cidade grande Do lado da sua noiva Eu quero que você vá embora daqui e que não volte nunca mais Eu procurei ele em todos os lugares e não... Não o encontrei Mas que coincidência Porque também não encontrei a Elisa Mas você combinou com a Almerinda que ia ficar colado naquela mulher a noite inteira, tio Peraí, peraí Eu fiz o que nós combinamos Acontece que ela desapareceu justo quando a grudenta da Sabrina apareceu É que todas elas querem ficar comigo Não Lá está ela Significa que não estava com Daniel Isso eu estou ouvindo Mas só quero saber de onde ela está vindo Ou de quem está fugindo Porque é isso que está aparecendo Não? Mas eu vou descobrir Elisa 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 Mas o que é isso, Augusto? Pelo amor de Deus O senhor não se meta nisso, padre Ela é a sua filha A Elisa Continuem com a festa Aqui não aconteceu nada Onde está o Damião? Não sei, Almerinda Passei a noite inteira procurando ele E não encontrei E por que não vai procurá-lo? Você pensa que eu sou bobo? Eu proibi que você tivesse qualquer relação com a família Arango E você não se importou com nada Olha, pai É que eu Nada justifica a sua presença nesse lugar Você se dá conta de que isso afeta a sua dignidade? É que a dona Almerinda me convidou E eu não vim aqui por isso Vim aqui porque ela me disse que nós íamos fazer as pazes E que ela estava disposta a receber na processadora Arango Todos os cultivos de pimentas Eu não vim aqui por nada Além disso, papai Eu juro pra você Por favor Você acha que eu sou um idiota Pra acreditar no absurdo que você está dizendo? Você veio aqui Pra ver o seu amado Damião, não é? É verdade ou não é? Fique sabendo que pra mim o Damião Não significa mais nada E nem sequer nós somos amigos Se você quer saber E mesmo que você não acredite Eu só vim aqui nesse lugar por sua causa E eu não acho nem um pouco justo Que por sua causa eu tenha engolido a minha dignidade E que você tenha me dado um tapa na cara Na frente de todo mundo E que eu tenha feito esse papel ridículo, papai Não preciso da sua ajuda Nem de ninguém E muito menos pra tentar retomar uma relação com o Zarão Eu sei resolver meus problemas E vamos indo Você e eu não temos nada pra fazer aqui Oh, já é você? Por que você voltou assim tão cedo da famosa festa? Por que sim? Eu sabia que você não ficaria à vontade com aquela gente Pelo menos o Gael te acompanhou na volta? Não Vem sozinha Isso, por quê? Porque eu quis, vovó Porque eu quis Mas o que você tem, Paloma? É que o Gael nunca vai olhar pra mim Não importa o que eu faça Ele só tem olhos Pra Elisa Está enfeitiçado por ela E eu não significo nada pra ele, vovó Mas você sempre soube disso, Paloma É Mas eu não consigo mais suportar Eu não consigo suportar que o Gael viva cuidando da Elisa E que não veja mais ninguém além dela E que não se preocupe por mais ninguém além da Elisa Não chore, querida O Gael não merece as suas lágrimas Eu sei, vovó Mas eu não posso evitar isso que eu sinto por ele Porque é mais forte do que eu Ai, filha Me dá alguma coisa, vovó O que você quer? Me dá alguma coisa pra... Pra arrancar ele do meu coração Me dá alguma coisa pra parar de pensar nele Porque eu não quero nem lembrar do nome dele Eu não quero Meu amor O que está fazendo aqui? Eu procurei você na fazenda toda Eu estava incomodado com tanto barulho e com tanta gente que eu mal conheço Se você não conhece, imagina eu Eu não gostei de ter me deixado sozinha Agora eu sou sua noiva E essa é a nossa festa de noivado Esqueceu? Não, 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 não esqueci Está aqui só porque está incomodado Ou tem outra coisa? Por que mais poderia ser? Não tem nada Eu não sei Talvez quisesse um lugar pra ter mais privacidade O que eu não entendo é porque não me chamou Porque eu teria aceitado o seu convite feliz Não temos ficado sozinhos ultimamente Florencia A gente tem que voltar pra festa Vamos Eles chegaram Estava na famosa festa, não estava? Obviamente Você não viu como ela estava arrumada? Sim Está usando o vestido que era da Estefania Tem mais Tem mais Se não me engano Esse vestido ela usou quando vieram jantar o Rogério e a Almerinda Claro, eu lembro perfeitamente Foi quando eu disse que ela estava arrumada demais Cala a boca! Ai, ai! Desculpa Esse comentário está fora de ordem Ai, você está sensível demais, tá? Desculpa Você aconselhou ela a ir à festa, não é? Mas é claro que não De onde você tirou isso? A Almerinda falou pra Elisa da possibilidade de retomar as relações comigo se ela fosse na festa E não faz muito tempo, você falou com o Ramiro, para a processadora Arango aceitar minha colheita O motivo das duas são muito parecidos, você não acha? Pois é, pode ser Mas não tem nada a ver com o que a Elisa fez Caso não lembre, eu acabei de perguntar por que você não vende tudo e vamos embora daqui Por que iria dizer pra ela ir na Almerinda ou lá na fazenda? Então, não estou entendendo Por que ela tomou a decisão de ir? Ah, Dolores Tem muita influência sobre ela ou não Certamente foi ela que disse pra ir Por que não demite ela de uma vez, hein? Duvido que alguém aceite trabalhar nesta casa pelo dinheiro que eu dou pra Dolores Ah Sem contar tudo que ela tem que suportar pelo que acontece nesta casa Me desculpe, por favor, Elisa Eu não consegui evitar que o seu pai se desse conta de que você não estava em casa Não se preocupe, Dolores Isso não foi sua culpa E além do mais, isso não importa Eu tenho certeza de que você foi o centro das atenções Aposto que não havia nenhuma mulher mais bonita do que você, não é? Ai, você está maravilhosa com o vestido da sua mãe, minha linda O Damião não disse nada? Ai, não me fala mais dele Por que não? Por que não? Por que não? Por que não, Dolores? Por que não? O que aconteceu com o Damião? Não me pergunte mais nada, eu não quero falar Me deixa sozinha Estou bem, Elisa Como quiser Tenta descansar, tá bom? Elisa De verdade Você é muito bonita Amor que vive Amor que ama Amor que age Amor que ama 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 Amor que ama